Esqueceu de mim, você tá me amando, esqueceu de mim Estamos em Umbuzeiro, município de Mundo Novo na Bahia, no sítio Pé do Morro acompanhando hoje o aniversário da dona Belinha que está completando 79 anos de idade e a TV Monte Alegre mostra tudo pra você Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Eu só tenho que agradecer a Deus pela festa de minha mãe, 79 anos É uma festa que ela tanto sonhava e nós estamos realizando o sonho dela no meio dos amigos aqui, irmãos, alguns filhos dela não deu pra vir todo mundo, mas tô muito feliz eu sei que ela tá feliz e essa não vai ser a última não vai ter muitas pela frente ainda Agradecer a todos que estão presentes E essa festa da minha mãe foi um sonho de todos os filhos O que tá aqui, os que tão aqui, os que não tão Mas vai ver depois e vai ver que essa festa aqui tá brilhante Era um sonho dela Mais tarde o pessoal do samba já tá chegando A gente vai fazer um samba pra estar agradecendo aqui e agradecer a minha mãe E assim pedir a Deus que nos dê várias oportunidades Nessa oportunidade também eu quero agradecer aqui a TV Monte Alegre Nosso amigo Zé que tá aqui presente Quando fiz o convite ele não marcou distância, falou eu vou estar lá sim presente E agradecer aqui de coração a Zé, a todos que estão aqui presentes Essa festa pra gente é uma alegria Uma alegria muito grande de ter esse momento aqui com a nossa mãe Porque assim, cada um filho deve agradecer a mãe que tem Que tá aqui presente E a gente devemos fazer isso porque nós estamos com a nossa mãe aqui Agradecer a Deus por tudo nesse momento E mais tarde nós estamos aí no samba e na roda Uma chula de roda que vai ter aí pra dançar a roda até o dia amanhecer Nossa amiga ali Tereza tá ali presente E agradecer a todos e muito obrigado Muito bonito, todo ano eu tinha vontade de fazer festa aqui Mas nunca deu certo Aí esse ano Tita falou, mãe esse aniversário vai ser aqui Eu disse, tá bom meu filho Aí viemos, meu filho não veio tudo Porque meu filho trabalha, a metade da cidade trabalha Mas os que podem vir estão aqui Mas a gente Mas tá muito bonito, graças a Deus Agradeço Muito emocionada De estar perto de alguns irmãos que estavam longe há muito tempo E oportunidade de amigos, parentes, sobrinhos Sem palavra Sem palavra com essa turma maravilhosa E só alegria mesmo E realizando um sonho dela Que ela com 79 nunca teve nenhum bolo de aniversário E o esforço de cada um dos filhos Eu acho que valeu a pena pra ela nesse momento Ela roda a noite inteira Encontrou, foi um viado Um prazer imenso estar aqui na festa de uma belinha Assando a carne pra ela E servindo a rapaziada, a família dela E que seja bem-vindo todos aí Que seja uma noite de muita diversão A coruja respondeu Agora eu vou falar É muito bonita Agradecer muito a ela E a família toda Os convidados Que a cerveja não é de acabar tão cedo E pronto Tá sendo um ótimo evento Primeiramente Deus Segundo Nossos convidados que estão aqui Junto com ela Ela não é minha mãe biológica Mas é uma mãe que não tive E agradeço primeiramente Deus Segundo Nossos irmãos que estão aqui E a nós todos amigos que estão por aqui E alguém a mais que vai aparecer aqui Na nossa festa Ela cria muito Então a gente se deslocou De nossos confortos E veio realizar o sonho dela Então eu me sinto muito feliz Amo minha sogra Né meu amor? E é só isso A cutia me falou Que ela tem um namorado Tô achando muito legal Especial E fico feliz por ela Agora eu vou falar Do ouvido bem baixinho Só tenho a agradecer por ela Ser a minha sogra Gosto muito dela E tá tudo lindo E que Deus dê muitos anos De vida e saúde pra ela O samba tá bom demais No meio de nossa turma Do Imbuzeiro Eu me chamo Nenê de Jerônimo Morador no Imbuzeiro Junto com meus companheiros E tá muito divertido Então a gente Estamos querendo Brincar mais um pouco Né? E desejar Que ela seja Muito feliz E tenha muitos E muitos Mais anos De vida E tô aqui Com as amigas Do Grupo da Alegria Pra cantar Umas rodas Também E é isso Tô gostando muito Da festa Muito bonita A festa Gostei muito Estou aqui feliz Pela primeira vez Que eu estou aqui Mas muito bonito Agradeço A vocês Que estão presentes Que Deus abençoe ela Que dê muitos anos De vida e saúde pra ela Que ela merece Ela merece Muitos anos E esse samba aí É um samba gostoso Que eu gosto É cultura É cultura Que todo mundo sabe Que é bom demais Né Zé E eu gosto Que eu sou Filho de Sambador E a festa aqui Tá maravilhosa Que Deus abençoe Todos vocês A cutia me falou Que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira Encontrou Foi um piado A curuja respondeu Agora eu vou falar No ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Eu saí de capelinha Fui cantar Fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja Namorando uma cutia A cutia me falou Que ela tem um namorado Ela roda... E aí E aí E aí E aí